Quem são os convocados? Sejam bem-vindos à conferência de imprensa de anúncio dos jogadores convocados para disputar o Campeonato do Mundo 2018 na Rússia. Como é habitual nas nossas conferências de imprensa, vamos começar por ouvir pela voz do Selecionador Nacional os jogadores convocados. Boa tarde a todos. Os jogadores convocados para participar no Campeonato do Mundo na Rússia 2018 são Rui Patrício António Lopes Beto Cédric Soares Ricrado Pereira Pepe José Fonte Bruno Alves Rubem Dias Rafael Guerreiro e Mário Rui William Carvalho João Motinho João Mário Manuel Fernandes Adriano Silva Bruno Fernandes Bernardo Silva Gonçalo Guedes Gelson Martins Ricardo Quaresma Cristiano Ronaldo André Silva Estes são os 23 convocados Segundo a ordem previamente sorteada entre os colegas que estão em direto, vamos dar início à sessão de perguntas e respostas, agradecendo que se identifiquem com o nome e o órgão de comunicação social para quem trabalha antes de fazerem a respectiva pergunta, por favor. Lá atrás Boa noite Fernando Santos João Miguel Nunes Aqui atrás, RTP Certamente que acompanhou o que se passou em Alcochete Eu pergunto-lhe se teve algum cuidado com os jogadores do Sporting, se falou com eles e como é que os encontrou psicologicamente Tendo até em conta a importância da competição em que vão estar e também como é que o selecionador nacional que levou Portugal ao título europeu acompanhou isto tudo, acaba por ser um contraste absoluto entre o que é um título tão grande como Portugal conquistou e depois a imagem que vimos. Penso que não há nenhum português que não tenha assistido de uma forma incrédula a tudo aquilo que aconteceu, naturalmente é um ato e qualificável. Eu estava em viagem, ouvi as primeiras notícias no carro, avisaram-me da situação, liguei o rádio, ouvi as primeiras notícias e tive de imediato, a minha primeira reação foi ligar ao meu colega e amigo Jorge Jesus, com quem falei pessoalmente, para lhe expressar todo o meu repúdio por aquilo que estava a acontecer a ele e a todos os outros. Obviamente, acho que não havia mais a fazer naquele momento perante um ato que eu acho que é inqualificável, acho que não merece qualificação possível e portanto é tão grave que qualificá-lo seria, as palavras e os adjetivos seriam poucos. Depois disso, obviamente, em relação aos jogadores, como sempre, eu tenho experimento essa ideia aqui, eu tenho a certeza que no dia que eles chegarem para treinar, ele e todos os outros, como sempre, pensarão exclusivamente na Seleção Nacional, porque conheço-os bem, sei o sentimento que nutrem quando representam o seu país, por aquilo que representa estar na equipa nacional e não tenho dúvidas nenhumas que este episódio, como disse, é inqualificável, mas que depois na Seleção Nacional não será a refletir. Fernando aqui, boa tarde ou boa noite, Sérgio Duarte Almeida em direto para a Sport TV+. Olhamos então para estes 23, ainda aqui fresquinhos, acabados de anunciar, mas na minha opinião destacava o Rubem Dias, que o Fernando já tinha tido a oportunidade de convocar para os últimos desafios particulares, mas por lesão acabou por não estar disponível, acabou... Eu não consigo ouvir bem as perguntas, estou ouvindo muito ruído, peço desculpa, não consigo... Em relação às escolhas, o Rubem Dias acabou por não perder o comboio do Campeonato do Mundo, apesar de não ter estado a trabalhar para os últimos dois desafios particulares de Portugal, também o destaque para o Mário Rui, um jogador que ainda só tem uma internacionalização por Portugal, já agora questionava-o também relativamente a um jogador que foi marcante na conquista do Euro 2016, o Nani, que teve uma época complicada em Itália e acaba por ficar de fora, se quisesse comentar alguns dos destaques. E se foi mais difícil, a pergunta genérica também era um pouco essa, se foi mais difícil, tendo em conta que Portugal, do Euro 2016 para cá, houve a ideia generalizada também que o Fernando tinha um leque mais alargado dos jogadores para escolher um bom grupo para ir ao Campeonato do Mundo, se foi mais fácil ou mais difícil escolher os 23 para este Mundial do que foi para o Euro 2016? Penso que foi tão difícil escolher para o Euro 2016, foi extremamente difícil para mim, nessa altura também, definir os 23. Porque definir 50 jogadores, que é isso que observamos ao longo da época, obviamente que é mais fácil, nem sempre é fácil, mas é muito mais fácil. Depois, quando vamos começando a cortar, a filtrar, obviamente torna-se muito mais complicado e, portanto, à semelhança do que aconteceu para o Euro 2016, esta convocatória para o Euro 2018, deu-me muitas dores de cabeça, a minha equipa técnica, as últimas duas semanas, foram de um trabalho intenso, que culminou hoje, já duas ou três horas atrás, foi quando finalizámos a convocatória, porque, obviamente, temos que atender a todas estas questões, de acordo com aquilo que é o meu modelo de jogo, com aquilo que é a filosofia, de enquadrarmos os jogadores de maneira que possam responder bem para essa competição que vamos participar, uma competição, como sabem, fortíssima, muito rápida também, jogos muito constantes e, portanto, agora, a dificuldade também passa muito por aquele sentimento que é normal e que, até como humano, não só como profissional, como profissional, tenho que tomar as minhas decisões e é isso que faço, naturalmente, não agradarei a todos, mas é assim, se eu tenho que tomar a decisão, seria mais fácil, se pudesse alargar esta decisão, eu não posso. Mas, em termos pessoais, no aspecto humano, obviamente, que a mim me custa muito deixar, por exemplo, de fora, todos aqueles jogadores que participaram no Campeonato da Europa e que ainda estão no ativo, e são vários, são vários, como sabem, o Vieirinha, o Eliseu, o Danilo, o Rafa, o Nani, o André Gomes, o Éder, o Renato, jogadores que ainda estão no ativo, e, por exemplo, alguns já não figuravam nos 35, outros nem figuram agora, apesar de estar nos 35, não estão agora presentes nesta convocatória final. Mas há outros que participaram também, durante a fase de apuramento e que ajudaram fortemente esta equipa a estar aqui, presente, daqui a meio de 10 dias, presente na fase final do Campeonato do Mundo, vários jogadores que participaram também nessas eliminatórias e não estão. E, portanto, obviamente que nesse aspecto é sempre, para mim e para a minha equipa técnica, humanamente é sempre difícil deixar os jogadores fora. Agora, também deixámos outros que nem estiveram no Campeonato da Europa, nem estiveram com tanta influência nessa fase de apuramento, e que mereciam também estar aqui, por isso, todos aqueles que estavam, como eu disse, neste loto 35, mais os outros que já aqui foquei, que estavam fora, uns até por lesão, infelizmente, no caso do Danilo, que estavam fora, obviamente que eram jogadores que eu acredito, e que tinham a confiança absoluta de ser que estivessem, que tinham estar nesta convocatória, da mesma forma que estes estão aqui. Portanto, a escolha foi esta e agora eu acho que o mais importante, a partir daqui, como sempre fizemos, e eu tenho de referir isso muitas vezes, muito mais importante do que falar no eu, no eu, no eu, nos nomes individuais, a seleção portuguesa conquistou um Campeonato da Europa com uma palavra-chave que é nós. E é neste nós que nós vamos centrar. É com estes e nós que vamos fazer tudo, obviamente, para honrar Portugal, servir bem novamente Portugal no Campeonato do Mundo de 2018. Boa noite. Andréia Candeias, CMTV. Pergunto novamente sobre o tema dos jogadores do Sporting. Se sente que há, de facto, condições psicológicas, se vão merecer alguma atenção especial, por parte não só de Fernando Santos, mas de toda a equipa nacional, e já agora se sente que estes acontecimentos mancharam a imagem do futebol português. Sim, seguramente. As altas figuras do nosso país já o disseram publicamente. Portanto, penso que todos nós, é um sentimento que passa por todos nós neste momento, aquilo que aconteceu não tem qualificação possível. Não é possível encontrar um adjetivo que qualifique. E portanto, aí não posso estar mais em consonância com aquilo que foi dito por essas pessoas, e que eu próprio sinto e que exprimi, ou o meu colega, como disse. Em relação a outra questão, como eu disse e como respondi há pouco atrás à outra pergunta, eu acho e tenho a certeza que os jogadores do Sporting, quando aqui estiverem, vão deixar de parte tudo. Muito boa tarde, Fernando Santos, Miguel Guerreira, em direto para a CIC Notícias. Vejo aqui que, em termos de médios, só convoca um médio de raiz defensivo, que é o William Carvalho, que não tem estado o único 6, que está aqui, os outros jogam todos mais a 8. Vamos ouvir uma última resposta de Fernando Santos. Depende do que é o 6 e do que é o 8, e Portugal raramente joga com 6. Portanto, não é esta a matriz normal da equipa portuguesa, daquilo que levou ao Campeonato da Europa, da forma como jogou no Campeonato da Europa, e, portanto, a forma como se que ele jogou para o Campeonato do Mundo, não é normal Portugal usar um 6 específico, não é a sua raiz base, não quer dizer que não o fez pontualmente e poderá voltar a fazê-lo pontualmente, mas temos outros jogadores seguramente, e é isso que nós temos que construir, temos outros jogadores que me dão garantias absolutas que também podem fazer essa posição. E se for o caso de algum jogo, eu optar por uma posição 6. Aí está as declarações de Fernando Santos com algumas explicações sobre estas escolhas para o Mundial, estão escolhidos os 23 que vão ao Mundial da Rússia. Boa noite, meus senhores, Paulo Foutre e Zé Manuel Freitas, obrigado por terem vindo. Temos algumas surpresas, o Fernando Santos não é de fazer muitas surpresas, mas desta vez fez aqui algumas... Qual é a surpresa maior? Talvez o Manuel Ferreira. Manuel Ferreira. Na minha opinião, o Manuel Ferreira. Jorgava que o selecionador nacional ia contratar o Rubem Neves, deu agora uma explicação em relação a isso à questão do único 6 que tem de raiz, que é o Liam Carvalho. Portugal joga com um esquema misto na zona de construção do jogo. Se o Adrian estiver em boas condições, dá uma determinada qualidade. Depois João Moutinho. Devo confessar que é a grande surpresa. Depois podem-me dizer, mas e o Ricardo Pereira, quando há o João Cancelo, há o Nelson Semeiro? O Ricardo Pereira fez um campeonato fantástico no futebol com o Porto. Relativamente a Rubem Dias, era uma das minhas dúvidas. Ou Rubem Dias ou Rolando. Portugal não tem neste momento, independentemente de alguns excessos, que vai ter uma boa oportunidade para se acalmar. É um jogador muito nervoso, mas é um jogador com um potencial extraordinário. Eu até arrisco dizer que se o Rubem Neves se integrar, porque nunca jogou na seleção, mas vem em dois ou três jogos de preparação, se se integrar, como eu penso que pode integrar, não tenho dúvidas nenhuma que Portugal vá jogar no Campeonato do Mundo com o Pepe e o Rubem Dias. Temos, nas ausências, temos algumas, já falaste tu, o Rolando pensava-se que, enfim, pela carreira que fez na Liga Europa, que podia ir, enfim, pela época que fez, que podia ser convocado, até porque havia dúvida de Pepe. E não sabemos em que situação física está o Pepe. E o selecionador tem a seu favor, até à véspera do Mundial, tem dois jogadores na lista, dos 35, que estão na FIFA, que pode convocar, ou o Rolando, ou o Luís Neto. Se o Pepe não estiver no... Agora vou fazer aqui um apelo ao nosso patriotismo. Deus nosso Senhor permita que o Pepe recupere. O Pepe é um jogador fundamental na equipa do Portugal. Sim, enfim, tem muita experiência. Fute, o que é que te surpreende? O Manuel Fernandes, também concordas com o José Manuel? O barulho de Mestre Zé, o José Manuel Freitas, e todos lá em casa... E a nível de fé e de esperança, talvez a grande surpresa é não estar o Éder. Se está o Éder no banco, é aquele talismã. E na próxima agora marcou outra vez o gol que deu a contabilidade. Marcou outra vez com o Colomotivo e dá o título à sua equipa. Talvez assim, eu pensava que ele... Mas o Fernando Santos é católico, mas não é assim tão surprecente. Agora, a nível de... O André Silva casa melhor com o Ronaldo do que casa ao Éder. Sim, mas por uma questão de fé, se está o Éder no banco, tem sempre aquela... As coisas começam a correr mal. Está lá o Éder, deixa ver... Essa história de que a fé move montanhas, isso já foi no passado. Sim, claro. Sim, ok, eu percebo... A minha cabeça ainda é um bocadinho... Não sei, eu tenho que pensar assim. E dentro do balneário, dentro do campo, está o Éder. Vamos por áreas. Os guarda-redes, não há dúvidas nenhumas, eram estes três, não era? Depois, na defesa, há aqui o Ricardo Pereira, é para mim uma surpresa. Posso dizer uma coisa em relação aos guarda-redes? Acho que se o José Sá tenha acabado a época a titular do Futebol Clube do Porto, era um candidato a poder ir ao Mundial. A partir da altura em que perdeu o lugar para Casillas e até no Banco do Futebol Clube do Porto, não me surpreendeu nada esta tripla. Na defesa temos o Ricardo Pereira, é uma surpresa, de resto é o espectáculo. Isso é o que se espera. O Cédric será o titular. Sim, e fica o Nelson Semedo, de fora, e o Cancel, dois jogadores também importantes, onde estão em duas grandes equipes. Eu devo confessar que jogava aqui o Nelson Semedo e que não ia ao Ricardo, mas pronto. O Ricardo também não vai no ponto de pula, fez uma época gestionandosa. E o Nelson Semedo não foi tão regular assim, não é em termos de exibicionais. Teve lesionado, esteve lesionado, e não foi... Teve o Sérgio Roberto. Teve o Sérgio Roberto, que não é fácil, um jogador incrível. O cara destaca difícil, seja quem for que lá esteja. Sim, claro. E depois, na linha média, temos como surpresa o Mano Fernandes, já o dissemos, mas a Espinhador Salles está lá. Há uma grande ausência na linha da frente, que é o Nani, não é? Mas deixa, José Carlos, deixa-me só dizer uma coisa em relação à zona intermediária. Eu devo-te confessar que, é legal, eu tenho aqui sublinhados a amarelos os jogadores que eu julgava que não iam da lista de 35, e uma das minhas dúvidas, eu julguei, julguei, até porque tem sido uma grande polivalência no Futebol Clube do Porto, admiti a possibilidade do Sérgio Oliveira poder ir ao Campeonato do Mundo. Em ferimento do Adrian Silva, mas o selecionador também tem aquela rotina, William, Adrian, João Moutinho, e portanto, em princípio... Claro, claro. Onde só entrava o Renato Sancho no Campeonato da Europa. Mas eu falava do Nani, porque para mim, pessoalmente, é uma surpresa, sendo que são 23, não são 25, nem 30, não é? Portanto, como diz o Renato Santos, a lista vai-se reduzindo, reduzindo, de repente é preciso tomar decisões. Mas, de facto, o Nani é muito mais vezes titular na seleção, ao longo da sua carreira, do que o Ricardo Quaresma. Ora, o Ricardo está lá e o Nani não. Sim, e era um jogador que também foi muito importante para a conquista do Europeu. Sim, mas o Quaresma também fez uma boa época. E não vamos tirar nenhum destes miúdos, não é? O Gelson... Não, o Gelson de Bernardo e Gonçalguedes. Gonçalguedes, Bernardo Silva, não podemos tocar aí, não é? Isto é já... Mas a questão é que o Nani normalmente não era... Acho que aqui também tem a ver com uma questão de perfil. Uma questão de perfil. Enquanto eu acho que o Ricardo Quaresma é um jogador, entre comas que não se importa de ser suplente, o Nani é diferente. E portanto o Nani... Já fica com mais azia, não é? Sim, sim. Fica com mais azia. Há uma questão que foi lançada ali na conferência de imprensa, e já agora aproveito para vos ouvir, porque queria que vos ouvirem também sobre a situação no Sporting. Há quatro jogadores do Sporting nesta equipa. Foi perguntado a Fernando Santos se eles iriam ter um cuidado especial em termos psicológicos. Achas necessários a melhor frente? Não, não. Mudou o chip, como dizem os antigos. Os atuais e antigos jogadores de futebol. Mudou o chip. O ambiente da seleção é completamente antagónico ao ambiente dos clubes. A pressão é outra. Portugal vai fazer um estágio de preparação para o Campeonato do Mundo, vai fazer três jogos de preparação, vai mudar de ambiente, vai deixar do dia a dia... São os jogadores que se conhecem, mas são caras novas. Se houver ali uma situação pontual que justifique a participação de um psicólogo, a seleção estará atenta a isso. Mas devo confessar que acho que não é necessário. É a minha leitura. O Paulo poderá explicar isso melhor. Eu vou explicar melhor. Mas às vezes não é preciso ser um psicólogo, um acompanhamento técnico, digamos assim. Mas será que é preciso que o resto da equipa lhes dê um carinho especial? Sim, eu acho que vai-lhes fazer bem. O trauma vai sempre estar ali, não é? Não é fácil. Porque eles viveram... Aqueles minutos foram de terror, não é? Então o trauma vai sempre estar agora. Sabes quem é que vai liderar esse carinho que o Zé Carlos foi a falar? De certeza absoluta. O capitão de equipa. O Cristiano. O Ronaldo é hoje que ele é muito sensível a estas questões. Sem dúvida. Também o... O Pepe também. O próprio Quaresma. O Fernando Santos também. O Fernando Santos, como é evidente, e a sua equipa técnica. Isto acho que vai... Vou mudar de ambiente e vai-lhes fazer bem agora. O trauma vai estar sempre bem. Vai falar qualquer coisinha. Para durante... Para vários meses, ou talvez anos, não é?